Música Gente, eu acho que o que o Pablo preparou aqui hoje, ele preparou pra mim. Sim, né? Porque tudo aqui eu gosto, Pablo. Eu acho que sintonia que a gente tem gostosa, né? Muito! Olha, eu deixei aqui all black, total preto aqui pro pessoal. E tu tá de preto, um sapatinho maravilhoso, só pra provar que ela é compradora mesmo. E tem, é que tem ainda esse aqui, um pérolazinho, não é? Tem o nude dele também. Sério? Mas não tem meu número, né, o nude? Ah, tem um aqui, ó. Vem cá, deixa eu mostrar aqui, vamos fugir um pouco do... Ah, mas esse é o mais baixinho, mas olha que luxo. Olha que lindo. Ele é lindo. O menor. Maravilhoso, né, gente? Me diz uma coisa, quanto é esse aqui que eu tô, Pablo? Esse daqui dá 199. 199. 199. Mas assim, a gente tem tanta, mas tanta sintonia que eu vim entrando aqui pensando. Na loja, desconto tem que aumentar, tem que aumentar, tem que aumentar. E aumentou. Aumentou. Até 60% de desconto no quarto par, é isso? Isso. Agora a gente tá com descontos progressivos, pessoal. Então, assim, ó. Começa com 20%, vai até 60%. Não, e eles falam desconto até no quarto par. Gente, aqui quatro pares com o preço do armazém das fábricas. Dá o valor de um sapato numa loja ou do shopping e olhe lá. Eu costumo dizer que eu não preciso, o sapato acaba se vendendo, gente, porque olha só, é só tu dar uma olhada. Tu acha que tu não vai achar pelo menos quatro pares aqui? A perfeição desse escarpão. Lindo, né? Não, ele é feminino, o recorte dele é maravilhoso. Maravilhoso. E esse daqui, ó, tá por 199 e entra nesses descontos progressivos, gurias. Maravilhoso. Daí a gente vai, ó, gente, pra essa bota também, que é uma bascona, assim, necessária. Chique, com o salto ideal pra tu bater no dia a dia. E o legal dela, Carla, é que assim, ó, quase não dá pra ver, mas ela tem uma meia pata. É. Porque ela é mais pra dentro. E ela não desliza, porque ela é borracha aqui embaixo. Daí a gente olha assim, ó, umas sapatinhas dessas e acha ela chique, né? Sim, chique. E olha que lindo, que linda essa bolsa. A bolsa. Eu, como agora sou uma mulher, parece um cantinho, né? Parece um cantinho, né? Parece um cantinho. Tá super em alta. Tem uma marca super famosa aqui. Apostou muito nos cantinhos. E olha aqui, gente, ela, a bolsa pequena, eu acho que ela é um show. O que é? A bolsa, a bota, essas caixas aqui são do mesmo valor. Também ganham descontos bons. 2,49. Olha que bota linda. 2,49 é essa bota, essa bota maravilhosa. Essa aqui não é pra usar todo dia, mas a gente usa. Olha, mas tu sabe que tem cliente que eu conheço aqui? Que usa? Mas tem uma cliente até que grávida com saltão. Tu vê? Gente, pelo amor de Deus, né? E pode pode. Olha essa aqui com essa biqueira aqui, super chique também. Linda, maravilhosa. Linda. Super chique. Tem essa parte de trás desse detalhe, que é quase nada, mas é toda uma sofisticação. Olha, pra aquelas que gostam do baixinho, bem casinho. Sapatilha. Uma sapatilha chique. Fina. Que carrega um nome poderoso. Toda de couro. Aham. E olha esse aqui. Que amor, né? Eu achei ele muito chique. Eu sempre mostrando os platforms. Tem gente que chama nesse estilo de loafer, né? Que tá super em alta. E no pretinho, no metal. E pra fechar com chave de ouro, quem disse que o armazém das fábricas não tem clutch? Tem, sim. Tem. E essa aqui é poderosíssima com esses spikes. Fina, fina. Essa tá R$ 2,49. R$ 2,49. A gente não deu o preço no tênis. Não, né? Esse preço no tênis aqui tá R$ 139, crianças. Lembrando, gente, assim ó, que esses descontos mudam a medida que a gente vai chegando aqui, não é? Quanto mais for escolher, mais desconto vai ganhar. E agora deem uma geral aqui na loja pra ver como a loja tá cheia de coisa linda. A gente quer todo mundo aqui no armazém das fábricas aproveitar todas essas promoções, fazer o seu rancho. Porque aqui a gente sai de rancho. É verdade. Não, essa falta os carrinhos ali na entrada do supermercado pra gente carregar tudo. e o armazém das fábricas ficaram nilo peçanha de quem vem do Iguatemi em frente ao McDonald's. Gente, vem pro armazém. É isso aí, vem. Uma legião ali na entrada do supermercado pra gente faça o Rio de Janeiro. Bom, vai para que depois vamos criar Brian. Então forma agora aqui em breve. E aí, vamos com a lá!